Boa noite. O mapa da violência letal contra crianças e jovens mostra que Natal, Carlos, nos últimos 10 anos, de 2003 a 2013, em boa parte do seu governo, cresceu 320% da violência contra os jovens. Por que você se recusou a assinar o programa Juventude Viva do governo federal? Eu desconheço. Nunca fui submetido ou convocado para assinar esse projeto. Se tivesse sido convidado, com certeza faria. Lamentável que você diga que não conhecia eu mesmo, fiz várias gestões junto aos seus auxiliares, realizei audiências públicas, convidei a prefeitura, falei do programa. Mas você não fez, mas eu farei. Nós vamos fazer um programa muito firme em relação à proteção da nossa juventude, enfrentar a violência. Tanto no sentido direto de combater a violência contra os jovens diretamente, mas com a rede de ações culturais, sociais, dialogando com os jovens nos bairros, para trazer a juventude para a gestão e proteger essa juventude, fazer parcerias para a gente poder avançar.